Música Estreio do TG dos Mandos A fábrica de hits do rap é lá do ano Vem do Rio de Janeiro, chega em lagoas na ponte O país é o Brasil, a marca é a Ciclone Ciclone do surf, do rap, do skate Usa barreto, pano grosso, que bordado é esse? As bermuda nem se fala, mó destaque de velodo Os design cabuloso, cai bem em todo mundo Viste outra é absurdo, essa é a melhor qualidade Veste o morro, asfalto, favela, sociedade Todas as comunidades, paz e amor pra nós A marca que domina mesmo, a Ciclone tem voz Todos piram nesse pano, cega levada da rima Uns brusão de veludo que dura pra toda vida Mas cuidado, não confunda, querem copiar a gente Você sabe, o veludo da Ciclone é diferente A noite o clima sente, boné, bermuda e camisa Na favela, todos ciclonizados, mina pira Ok, naipe, humildade, tem de Ciclone e pronto Eu onde eu ando, eu vejo essa marca em todo canto Vamos ter a consciência, ajuda quem ajuda os mano É do Rio e apoia um grupo alagoano Valoriza o nosso trampo, a melhor marca do Brasil Não tem pra ninguém não, é a Ciclone mesmo teu Na nebrina nem me viu, calça vem ludo e pá Quem gosta, gosta mesmo e não deixa de usar Preconceito com roupa, outro leijo dos robôs Vários ladrão de gravata, só enquadra meus a favor No verão, mó calões, pano de nalho nervoso Bermuda jeans, camiseta, tem pra todo gosto Vários modelos loucos, na virada tomo drink Comemoro os lançamentos de 2015 Os que tão no nosso time, usa Ciclone faz tempo Um X padronizado, o design autêntico A marca de todos os momentos, vem com nós ciclonizado Dá um apoio aos MC do Nordeste, muito obrigado Não é da agora meu chegado, a luta com o microfone Não é da agora a favor, que a Ciclone tem nome Vai no celular com fone, são pros mano, pras mina NSC Ciclone, aumenta que a letra é zica Escreve, bola pra frente, o bonde é chapa quente Entregue em todo o Brasil, quem manda é os clientes Clima quente, clima frio, variedade de montão Ciclone no inverno, ciclone no verão Nós nenhum tá pagando não, corra atrás pra conquistar Quem der uma atenção meu trampo, eu curto valorizar Vou gravar pra cê escutar, mostro o foco fazer música Pra vitória ter valor, tem que vir de uma grande luta Agradeço os que ajudam, é nós mesmo ciclonizado Conduzi um pensamento meio desacreditado Mas que viu uma esperança e no rap segue lutando Através de vocês que dão incentivo ao nosso trampo Vem com nós assim rimando no improviso Quem aposta, quem é topo volume Eu sei que vocês gostam, quem é rap, rap rola e curta até amanhecer Bota o som da Ciclone com o NSC Principalmente pra você que deu atenção ao nosso rap Sabe que não é fácil fazer um som no Nordeste Principalmente pra vocês que dão atenção ao nosso rap Sabe que não é fácil fazer um som no Nordeste Principalmente pra Ciclone que deu atenção ao nosso rap Sabe que não é fácil fazer um som no Nordeste Aí família da marca Ciclone Obrigadão pelo apoio que vocês vem nos dando Isso só fortalece Tamo junto e misturado, divulgando firme A melhor marca do Brasil Só o velô do louco